Aí ele cortou o relógio, então, o calor parece um montamento de estresse, água que é na parte. Olha lá, o meu sorriso, 4h30 da madrugada. Pô, deixa eu ir embora então. Tô aqui, parei a moto só pra ver, não vou encontrar com o menino aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.